Música Ficou tatuado, está marcado e não sai de mim Você chegou e levantou o meu astral Chegou de repente, chamando a atenção Só foi eu te olhar, senti atração Só tive tempo de te pegar E te pegar o meu telefone Na esperança de você me ligar Foi como um sonho, mas gritei o seu nome Alô, como você tá? Estava com saudade, esperando me ligar Já faz tempo que eu tô querendo chorar Só me sendo, acho que vai rolar Alô, onde você tá? Depois daquele dia eu precisava te encontrar Já disse que sim, que não me ligar Você é só, que não me ligar Você se vai dar Eu não me ligar Eu não me ligar Eu não me ligar O que é isso?